Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra espírita. Hoje exatamente 5 de novembro de 2021, nós vamos envolver a nossa irmã Carla que irá fazer a nossa prece de gratidão, logo depois a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo da obra Ave Cristo. Amigo Jesus, te agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos para através do estudo te conhecermos melhor, através dessas vidas que passam e nos deixam um exemplo. Abre nosso entendimento, nosso coração e ajuda-nos a colocar em prática o que é que aprendemos, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos o Pílio Vetúrio conversando com o Tassiano e falando que ele não queria forçar, mas que ele achava muito providencial se ele casasse com Helena, para a fortuna ficar em família, não dividir. E vimos também que a Helena está grávida de Emiliano, que foi morto, e ela foi procurar o feticeiro Horózio para tentar uma beberagem, para tentar abortar. Só que quando ela chegar lá, o Horózio recebe o Emiliano e o Emiliano diz para ela, pede perdão por ele não ter conseguido ficar vivo, e diz para ela não aumentar as dores dele fazendo um aborto. Que a criança ia ser arrimo e consolação para ela, e que se ela tentasse fazer o aborto, ela iria morrer em sangue. E aí ela não faz, mas diz para a Anacleta que ela quer ir embora e elas vão viajar. E o tio de Anacleta, o Apolodoro, vai encontrar o Pílio Vetúrio e a Cíntia Júlia, e recebe uma quantidade de dinheiro para levar as meninas. Então Apolodoro, o amigo cipriota, ou seja, de Chipre, foi chamado para entender-se com a família. Vetúrio e Cíntia, depois de lhe entregarem respeitável quantia, confiaram-lhe as meninas para esse longo passeio. Porque na cabeça deles, a menina Helena está muito triste por conta da morte do seu namorado, do seu noivo. E em verdade ela está, só que ninguém sabe que ela está grávida. Vamos lá então, que Jesus nos conduza. Embora garantidas por grandes economias particulares, as moças empreenderam a viagem sem alegria. Profunda tristeza velava-lhes os semblantes. Absortas na contemplação das águas calmas do Mediterrâneo, Muitas vezes se encontraram em conversação quanto ao futuro. Em muitas ocasiões, Helena divagava em silêncio, Perguntando a si mesmo, Seria lícito crer nas palavras que ouvira? Oroso era um bruxo. O miraculoso poder de que se revestira, a fim de impressioná-la, Derivava-se, certo, da influência de seres infernais. Ou quem sabe? Talvez que a visão de Emiliano não passasse de simples demência. Achava-se jovem, no começo da vida. Sentia-se no direito de escolher o seu próprio caminho. Não seria mais aconselhável desfazer-se da obrigação que lhe constituía escuro fardo? Com que direito a alma do amante regressava do túmulo para impor-lhe tão pesado o dever? Sob constantes vacilações, chegou a ilha, carinhosamente assistida por Anacleta e pelo velho tio. Salamina, essa ilha na Grécia, a antiga capital, Dantes, linda e próspera, Fora destruída por uma tremenda revolução judaica no Império de Trajano. Lembrando, durante sua administração, o Império Romano atingiu sua maior extensão territorial, Que foi de 99 a 117. Isso foi algo que marcou no Império de Trajano, Imperador Trajano. O êxodo da população era lento, mas progressivo. Diversas aldeiotas e fazendas formavam-se nos arredores da cidade em decadência. Num desses burgos, desse povoado pequeno, burgos pequeninos, Apolodoro situara um ninho doméstico. Recebida com inequívocas provas de respeito e de estima, Helena, invariavelmente amparada por Anacleta, Adquiriu os serviços de encanecida escrava nubiana, ou seja, de Núbia, Região situada no vale do rio Nilo, que atualmente é pontilhado pelo Egito e pelo Sudão. Quantidade de informações dentro da obra. Encanecida e já envelhecida, cabelinhos brancos, nubiana. O nome dela era Balbina. A quem prometeu libertação e retorno à pátria. Logo, se visse desobrigada do tratamento de saúde a que se propunha submeter. E, contra todos os protestos afetuosos do anfitrião, Alugou uma vila confortável em pleno campo, Alegando a necessidade de ar puro e absoluto descanso. Ela, obviamente, a barriga iria crescer e ela precisaria fazer tudo isso sem ninguém saber. Muito menos o senhor Apolodoro. O Apolodoro é quem, gente? É tio da Ana Clê. Lembrando sempre disso. Tio da Ana Clê. Os dias corriam sobre os dias. Tomada de tédio e desesperação, A moça Patrícia deliberou tentar algum método de fuga. Sutilmente, conseguiu arrancar de Balbina Algumas informações sobre as ervas que pretendia aplicar. Ela quer fazer o aborto de qualquer jeito. A serva experiente, sem perceber suas intenções, Ministrou-lhe os conhecimentos de que dispunha. E a própria Helena, sem qualquer notificação à governanta, Preparou a beberagem, certa noite, E recolheu-se ao leito para sorvê-la antes do som. Agora, imagina se essa criatura vem a desencarnar. Olha a situação dolorosa da Anacleta e da Balbina. Decidiu fazer esse chá e ia tomar antes de dormir. Depositou a taça no móvel, ao alcance das mãos, E buscou refletir alguns momentos. Mergulhou-se em funda abstração e, Quando se esforçou mentalmente para tomar o prateado copo E beber-lhe o conteúdo, Sentiu-se envolvida por um estranho torpor. Consciente embora, como quem sonhava desperta, Viu o Emiliano, pálido e abatido, junto dela. Colocava a destra sobre o tórax ferido, Como na visão de Orózio. E, dirigindo-lhe a palavra, falou triste. Então, a gente está vendo aqui, mais uma vez, A ação espiritual, de uma forma assim, Bem ostensiva mesmo. Bem ostensiva, para evitar esse aborto. E tudo isso acontece com a permissão do pai. A gente aqui está lendo uma história, E nós não estamos assim, é dentro da história. Então, a gente consegue olhar e ver, Que essa atitude dela seria a pior escolha. A gente consegue, racionalmente, fazer isso aqui. Por quê? Porque nós estamos tendo uma visão espiritual do texto. Mas assim é a nossa vida. Então, quando nós estamos inseridos, Nós não queremos fazer o sacrifício. Nós não entendemos que nós estamos aqui, Para uma luta. Eu acho que a lição sempre é essa. Eu estou num planeta de provas e expiações. Logo, todos nós, Todos nós estamos em luta. Não existe um terrícola, Que não viva suas lutas diárias. O Álano tem a luta dele. Recentemente, uma luta enorme. Teve um AVC, Foi parar dentro do pronto-socorro, Em plena pandemia. Naí pegou Covid, Teve que internar, Teve que pegar um avião e foi para São Paulo. UTI aérea. Cecília passou por uma terrível, Agora pegou Covid, Irmão pegou Covid, Desencarnou. Sua amiga pegou Covid, Desencarnou. Sua amiga, Irmã e prima que moravam com ela, Uma vida inteira. E uma está aqui, Sua esposa desencarnou de Covid, Nosso amigo Niro. Niro, perdão. Está aqui também seu filho Wesley. Então, Todos nós passamos por lutas diárias. Não existe ninguém. Uns mais e outros menos. E o que nos cabe é lutar. Então, ela aqui está passando por um momento difícil, Que ela acabou esse buraco. Isso aqui ela acabou. E agora ela não quer assumir a responsabilidade. É uma gravidez. E a gente consegue olhar e dizer, Helena, não faz isso não. E assim somos nós quando estamos encarnados. Então, nós temos que entender, Que o planeta Terra é luta, Não é lazer. E todos nós, Todos nós, Se não estamos, Um dia estaremos. Porque isso faz parte da vida. Ninguém veio para cá para passar férias. E é através da luta que a gente cresce. É através da luta que nos mostra a nossa capacidade De se erguer e reerguer muitas vezes. Entendeu? Então, a gente não pode imaginar, Que tudo isso vai acontecer no romance, Que tudo isso pode acontecer só com o meu vizinho, E que nunca isso vai acontecer comigo. Nós vamos passar pela desencarnação, Pela nossa e pelo dos nossos amores. Um dia eu vou para o velório da minha mãe, Já fui para o velório do meu pai, Já fui para o velório de um irmão meu. Isso faz parte da vida. Um dia eu vou em uma consulta médico, O médico vai dizer, Olha, está ruim o negócio aqui, viu? Sua saúde não está legal. Eu vou querer o quê? Acreditar que todas as vezes que eu vou ao médico, Vai dar sempre redondo. Eu esqueci que eu estou no corpo físico, orgânico. Então, nós temos que estar preparados Para o óbvio da vida. É o óbvio da vida. É o óbvio. Isso não tem outra coisa. Ninguém aqui é homem de ferro, mulher maravilha. Entendeu, gente? É o óbvio. Então, não vamos nos iludir. Isso é óbvio. Eu tenho que estar preparada. Eu tenho que me preparar para a luta. Porque é na luta que nós vamos realmente crescer. E mostrar tudo aquilo que nós aprendemos Dentro da instituição espírita. O espírita tem todo o direito de sofrer. Mas ele não tem o direito de se desesperar. Porque não existe uma religião Que nos traga tanto consolo quanto a doutrina dos espíritos. Me recordo no velório da mãe de vocês. Os olhos inchados das meninas e ela é rindo. E contando. As duas. Minhas amigas, minhas irmãs. No velório da mãe. Foi fazer um cateterismo. E o papai do céu chamou. Por que a titia está trazendo cada caso aqui presente? Para que a gente entenda que todos nós vivemos em luta. Porque quando a gente está em luta. A gente acha que só nós estamos em luta. Todos nós vivemos em luta. E a gente tem que entender o que? Nesse momento que tudo passa. Passou, Anaí? A UTI aérea? Passou, Alan? Tu está no 28 de agosto ainda? Não, não. Não é, Cecília? E passa. Então, mesmo... E passa, quando eu falo passa. Porque é uma visão espiritual também. Eu sou um espírito. Eu não vou viver eternamente aqui. Isso também vai passar. Então, gente. São essas histórias. Esses romances. Essas coisas que a gente olha. A gente lê. Mas a gente tem que entender que isso aqui foi uma dor real. A Helena passou por isso. E que isso faz parte do processo de evolução do planeta Terra. E que todos nós ou estamos ou iremos um dia ser chamado ao testemunho. Às vezes eu digo, a Hebe, com todo o seu dinheiro, com toda a sua alegria, com todo o seu sorriso, desencarnou. Ficou tudo. Hoje nós tivemos uma cantora aí, eu vi. Jovem, 27 anos, foi fazer um show. Caiu o avião, acabou. Acabou. Exatamente. A personalidade acabou. A cantora não tem mais. Acabou. Ela não tem mais como voltar e cantar. Os shows marcados, acabou. O homem só vive uma vez na fala de Paulo. Ou seja, a personalidade só vive uma vez. Quando eu desencarnar, a Conceição acabou. Aqui na Terra não tem mais Conceição. Eu posso reencarnar, mas não mais como Conceição. Porque o homem, o ser homem, só vive uma vez. Então são lições que a gente para para pensar. E por que a tia fala assim, choca? Para a gente entender que tudo é transitório. Mas se estou aqui, é porque eu tenho coisas a fazer. E eu não posso perder tempo. A casa está bagunçada e eu preciso arrumar. A casa está bagunçada e eu preciso arrumar. E dessa lição da Helena, tem assim, na hora que você vai mais precisa, se não vem a mensagem, se não vem a coisa. É porque não é para você. Não, é porque eu me lembrei agora que ela teve a misericórdia de vir assim, né? E eu não sou médium, não sou nada disso. Mas quando a minha mãe faleceu... Quem te disse? Não, não sou ostensiva. Ah, tá bom. Médium, todos nós os somos. E um dia, no dia que a minha mãe faleceu, no dia seguinte ao enterro, eu viajei. E eu estava dormindo lá no local onde eu cheguei. E uma pessoa que eu digo que é um anjo, disse, anota aí. Anota, anota, anota. E eu levantei e anotei. E ele disse, anota o que eu vou te dizer. Foi um ditado. E ele disse, Deus em sua perfeição não é limitado. A vida flui em planos invisíveis a nós. Maria Augusta viveu, vive e viverá para sempre. Acreditem nisso, pois é a mais pura expressão da verdade. Então isso que diz assim, quando sai o desespero, você consegue ver o caminho, né? Quando ela está aqui nesse desespero, ela teve uma misericórdia. Quando você precisa, Deus está lá, né? Sempre. E sempre tu diz, nunca estamos só. Nunca estamos só. Então todos nós temos os nossos dramas a serem superados, não a serem lamentados. Que é bem diferente. Certo, Cecília? Viu Emiliano então pálido e abatido junto dela. Colocava a destra sobre o seu tórax ferido, como na visão de Orósio. E dirigindo-lhe a palavra, falou triste. Helena, perdoa e compadece-te de mim. Minha violenta separação do corpo foi prova terrível. Não me recriminhes. Daria tudo para permanecer e desposar-te. Mas que podemos fazer quando os céus se pronunciam contra os nossos desejos? Poderás imaginar o martírio de um homem colocado além do túmulo, sem meio de amparar a mulher que ama? A moça, transitoriamente desligada do corpo físico, ouvia aterrada. Ela é médio-vidente? Não. Ela está nesse momento em desdobramento. Ela está vendo com os olhos da alma. É aquele dormindo sem estar dormindo. Se pudesse, fugiria sem detença. Emiliano era apenas uma sombra do atleta invejável que conhecera. Assemelhava-se a um fantasma, que é a parca vestida de dor. A parca, ou seja, a morte, dentro da mitologia grega. Que é a parca vestida de dor, somente os olhos vivos e fascinantes eram os mesmos. Fez, fez menção de recuar e esconder-se. Entretanto, sentiu-se como que chumbada ao solo e presa por laços imponderáveis ao amante redivivo. Mostrando o propósito de tranquilizá-la, o recém-desencarnado aproximou-se com mais carinho e falou Não receis, a morte é ilusão. Um dia estarás igualmente aqui, tal qual todos os mortais. Sei quão tempestuoso te parece o horizonte. Quase menina, foste surpreendida por dolorosos problemas do coração. No entanto, sempre vale conhecer, mais cedo, a verdade. No íntimo, a jovem desejou saber por que tornava ele do mundo das sombras, amargurando-a. Não possuía já suficientes razões para apoquintar-se? E, pensando que o amante estivesse exonerado de todos os deveres morais, Considerava, no ímimo da consciência, Por que insistirá Emiliano em acompanhar-me, quando se encontra livre? Não for arrebatado da terra a moradia da paz? Deixando transparecer que ele percebia as palavras inarticuladas, O inesperado visitante respondeu Não creias, seja o sepulcro, uma passagem direta para o domicílio dos deuses. Vivemos longe da luz, quando não cogitamos de acendê-la no próprio coração. Além da carne em que nossa alma se agita, Somos defrontados por nós mesmos. Os pensamentos que alimentamos são teias escuras Que nos prendem à sombra ou à senda de sublime esplendor, Impelindo-nos para a frente. Aqueles que deixamos para trás, Retardam nosso passo ou favorecem-nos o avanço, Conforme os sentimentos que a nossa memória lhes inspira. Não suponhas, haja impunidade nos tribunais da justiça divina. Recebemos invariavelmente, segundo as nossas obras. Apesar do grau de evolução desse espírito, A lição dele é grandiosa, nesse momento. Só com isso. Não creias, seja o sepulcro, uma passagem direta para o domicílio dos deuses. Vivemos longe da luz, Quando não cogitamos de acendê-la no próprio coração. E se acender a luz no próprio coração, Eu posso pegar o nosso Senhor Jesus, Fazer brilhar a vossa luz. E nós podemos pegar as nossas lições. Te imoraliza. Te torna humano melhor. Além da carne em que nossa alma se agita, Somos defrontados por nós mesmos. Quem é nós mesmos? A própria consciência. Ninguém foge da própria consciência. Toda a história está gravada em nossa consciência. Somos defrontados por nós mesmos. Os pensamentos que alimentamos, Alimentamos é aquele pensamento constante, São teias escuras. A teia te liberta ou te aprisiona? Te envolve, te prende. Já viu um inseto preso nas teias da aranha? Os pensamentos que alimentamos, Que eu fico ali nutrindo, São teias escuras que nos prendem A sombra Ou as sendas, Ou o caminho, Sendas aí o caminho De sublime e esplendor, Impelindo-nos, Empurrando-nos para a frente. Então, O pensamento que eu estou nutrindo Pode ser uma teia Que me prende à sombra, Ou ela pode ser um caminho Que vai me levar aonde? Que me empurra para a frente. Então, O nosso pensamento, Ele pode ser Utilizado, Se eu saber utilizar, Para o bem, Para o meu progresso, Como eu posso utilizar para o mal. Toda destruição, Toda autodestruição, Ela começa no pensamento. No dia que nós soubermos disso, Na prática, Mudar o campo mental. Eu digo que eu tive uma experiência Na minha juventude. Olha a presença do meu guia espiritual. Meu irmão com 23 anos, Sofreu um acidente, Foi a óbito. Eu tinha 12 anos de idade. Hoje eu poderia dizer que era um princípio da síndrome do pânico, Mas na época não tinha diagnóstico. E eu com 12 anos de idade. Então, eu fiquei de uma forma, Que cada irmão meu que saía, Poderia chegar a notícia que meu irmão, Meu outro irmão poderia morrer. Aí, toda noite, Quando eu ia dormir, Eu começava a pensar em tudo aquilo. Todas as coisas ruins, O velório. Aí começava a esfriar meus pés, Esfriar minhas mãos. Começava a me dar um medo. Me dava uma angústia, Uma coisa. E aí vinha bem assim no meu pensamento. Pense nas coisas boas que você já viveu. Imagina uma criança de 12 anos. O que eu já vivi de bom, né? Aí eu ficava lembrando do garotinho Que eu paquerava na escola. Eu ficava lembrando do jogo do voleibol. Eu ficava lembrando das conversas Com as coleguinhas. Daquilo que me... Gente, eu tinha 12 anos. Mas hoje eu consigo entender O que o amigo espiritual estava fazendo comigo? Muda o pensamento. Não fixa nisso. Que tu vai pro buraco. 12 anos. Na época eu nem conseguia identificar Que era o meu guia espiritual Meu anjo da guarda. Hoje eu sei. Então pra você ver O que é que um pensamento Mal dirigido pode acontecer. Então tudo começa no pensamento. E ele diz Os pensamentos que alimentamos São teias escuras que nos prendem A sombra Ou As sendas, os caminhos De sublime esplendor É luz A teia liga a sombra A senda A senda é esplendor Impelindo, nos empurrando Para a frente Para o progresso É só usar a mente É simples É só mudar O pensamento Por isso que a gente vai assistir Por isso que a gente vai assistir Um filme de comédia Começa a lembrar Das coisas boas Começa a idealizar As coisas boas Não fica ali Nutrindo pensamentos ruins Que isso vai te colocar Mais pra baixo ainda Aqueles que deixamos Para trás Retardam Nosso passo Retardam Os nossos passos Mas retardou Por que? Ele está preso É aquilo que a gente diz Desencarnou Segura na mão de Deus E vai Deixa Porque ele também está Interferindo no nível arbítrio Lembra que a gente falou Que do jeito que o encarnado Tem nível arbítrio Os espíritos também Tem nível arbítrio E ele está sofrendo Muito com isso Aqueles que deixamos Para trás Retardam Nosso passo Ou Favorecem-nos O avanço Favorecem-nos O avanço Nos ajudando Orando Incentivando Conforme Os sentimentos Que a nossa memória Lhes inspira Olha Não suponhas Haja impunidade Nos tribunais Da justiça de ver Recebemos Invariavelmente Segundo Nossas obras Plantou Plantou Colheio Nesse ponto Da singular entrevista Helena recordou-se Mais nitidamente Do enigma Que a dilacerava O secundino Que é o sobrenome Do senhor Emiliano Acaso Acaso secundino Voltava Do sepulcro Para lembrar-lhe As obrigações De que pretendia Desvencilhar-se Súbita aflição Assomou-lhe A alma inquieta Como alijar Se desfazer Aliviar Como alijar O fardo De angústia Reconhecia-se Entre o espírito De Emiliano A relembrar-lhe Uma felicidade Que não mais Lhe sorriria Na terra E uma criança Intrusa Ameaçar-lhe A existência No fundo Queria ser mãe E desenvolver No próprio coração Os potenciais De ternura Que lhe explodiam No peito Mas não Nas circunstâncias Em que se achava Jamais Sentira Tão grande Flagelação Moral Lágrimas Ardentes Escaldavam-lhe Os olhos Ajoelhou-se Desesperada E gritou Cenas Do próximo capítulo Quantas lições Né gente Assim Agradecemos A Deus Nosso Pai Agradecemos A espiritualidade Amiga E agradecemos Ao nosso Senhor Jesus O amor De nossa vida Pelo amparo Pela inspiração E por essa oportunidade A cada um de nós Graça te damos De nossa vida Amiga Amiga Amém. Amém.